RS Esporte Internacional goleia o líder do campeonato no Beira Rio e ganha confiança para buscar o título da competição 4 pontos em 9 disputados, é uma campanha satisfatória ou não? Quem responde é o técnico vascaíno Cristóvão Borges Essa resposta e demais declarações você assiste agora no RS Esporte, logo após o nosso comercial Continue conosco Nota fiscal eletrônica, SPED Se esses nomes estão complicando a sua empresa, entre em contato com a Charute e Chimites Contabilidade Só lá você vai encontrar contabilidade com tecnologia Ligue pelo telefone 34580623 A gente não encaixou a marcação, a maioria da partida a gente correu muito atrás do Inter Deixamos um pouco de espaço no meio campo, onde ele tem excelentes jogadores No caso que era o Andrezinho e o D'Alessandro E esses jogadores fazem diferença quando jogam livre Eles conseguiram encontrar esse espaço Agora é levantar a cabeça, quinta-feira é um jogo difícil Fora de casa também contra o Atlético E a gente acertar para voltar a vencer Neutralizar a equipe dos caras O que a gente fez hoje, a gente sabia que teria que fazer Porque do outro lado é uma grande equipe Conseguimos fazer Acho que a equipe está de parabéns Mas quarta-feira já tem outra batalha A gente sabe que vai se não correr Se não neutralizar, dificilmente consegue vitória dentro de Barueri A nossa equipe tem muita qualidade, a gente sabia disso O resultado não vinha acontecendo Hoje a gente mostrou aqui dentro de campo Buscamos resultado no começo ao fim E foi merecido a vitória Dorival, entre oscilações e arrancadas nessa parte final do Campeonato Brasileiro Importância do fator emocional e também da repetição da equipe para esses confrontos diretos que tu tem pela frente Olha, não é só o fator emocional, é a recuperação que é necessária Emocionalmente uma equipe equilibrada no momento de definição e decisão de um campeonato com certeza possa levar vantagens Temos aí todos os jogadores recompostos e recuperados seria fundamental Perdendo um ou outro a cada rodada é um fato natural Agora, eu acho que a tendência do campeonato é essa É um perda e ganha constante E aquela equipe que consiga uma boa arrancada, com certeza a tendência de uma chegada é grande Nós temos certeza que isso vai acontecer Chegou o Flamengo e eu acho que vai chegar mais gente E o campeonato vai ser duro até o fim Porque vão ter esses confrontos As equipes são muito fortes E vão ter muitas equipes para disputar esse título Quatro pontos disputados a cada nove É satisfatório para o Vasco continuar na ponta da tabela? Não, satisfatório para o Vasco é ganhar todos os jogos Presidente, essa vitória por 3 a 0 Em cima do líder Demonstrou o que o Inter espera do campeonato Agora encostou na liderança e vai atrás do título Nós estamos já há várias rodadas trabalhando jogo a jogo Então, no nosso entender, esses 43 pontos, essa vitória de hoje Que não modifica praticamente a nossa posição na tabela Mostra que nós temos conteúdo, mostra que nós temos capacidade E o importante é ir quarta-feira agora e buscar um outro resultado Então, o nosso foco agora, a nossa determinação é esse jogo de quarta-feira lá em São Paulo Leber faz jogada pela esquerda A bola sobra para Andrezinho que rola para D'Alessandro E bate forte desviando na zaga vascaína 1 a 0 Inter Bolar de cabeceia queima roupa, Fernando Prazer evita o gol Mas na sobra, a índio de cabeça coloca para dentro 2 a 0 Colorado E aos 45 minutos, após jogada de João Paulo pela esquerda A bola sobra para Tinga que apenas completa e fecha o placar Final no Beira Rio Inter 3 Amigos do RS Esporte, o Internacional venceu o Vasco da Gama, líder do Brasileirão Por 3 a 0 e segue firme rumo ao G4 do campeonato Para conquistar uma vaga Libertadores ou quem sabe até o título da competição Conosco está o repórter da Rádio Gaúcha, Eduardo Gabardo Nosso convidado que vai comentar a partida e a vitória colorada Gabardo, a importância dessa vitória para o Internacional foi fundamental Porque começa a dar uma sequência onde o Inter tem chance de buscar o título E quem sabe a vaga Libertadores Eu acho que sim, Copete, uma vitória fundamental Acho que dá para definir dessa maneira Não só pelo placar, mas também pela qualidade da atuação do Inter O Inter jogou demais contra o Vasco Chegou até a apresentar no começo da partida Aquele velho problema de criar oportunidades Não definir o jogo, não marcar o gol Só que nos jogos anteriores o Inter fazia isso aí Depois levava, por exemplo, contra o Atlético em Curitiba Foi assim, criou, não fez e depois perdeu o jogo E contra o Vasco foi completamente diferente Porque o Inter conseguiu ser superior o tempo inteiro, os 90 minutos Jogou muito bem As trocas que o Durival fez, todas deram certo Foi uma atuação realmente luxo O Inter foi muito superior ao líder do Campeonato Brasileiro Eu acho que é uma vitória Para provar que o Inter tem condições de seguir na luta Para o Vaga na Copa Libertadores da América e até pelo título Realmente foi uma atuação de muita qualidade O grande problema agora é realmente a questão ofensiva Porque com o Davião machucado, com o jogo suspenso O Inter tem poucas alternativas Vai tentar recuperar o Tela Torre Quem sabe usar o Siloé Eu acho que é um grande problema ofensivo que o Inter tem agora Para o jogo da quarta-feira contra o São Paulo Mas a vitória contra o Vasco foi sem dúvida nenhuma muito importante Então muito obrigado Eduardo Gabardo O Internacional enfrenta agora o São Paulo Quarta-feira na Arena Barueri Jogo importante E nós do RS Sport estaremos com a Zenda esta cobertura Até a próxima E até a próxima